Quatro Carros Coloridos Haha, veja, o carrinho verde está querendo pegar uma borboleta. Os carrinhos azul e vermelho estão comprando sorvete. E o carrinho amarelo está fugindo de uma abelha. A abelha vai embora. Ah, não! O carrão laranja roubou o brinquedo do caminhãozinho. O caminhãozinho precisa de ajuda. Ele está com um arranhão na caçamba. Vá buscar o kit de primeiros socorros. Pegue a pomada e o cotonete. Esfregue a pomada no caminhão. Coloque um band-aid. Pronto! O carrão laranja está fugindo com o brinquedo roubado. Por que você abriu a torneira? Você não pode deixá-la aberta. O carrão laranja não parou no sinal vermelho. Aconteceu um acidente. Levante-se, caminhão betoneira. Vamos ajudá-lo. Parado aí, carro! Para onde vocês estão indo? Ele abriu o portão. Os cavalinhos vão escapar. Cavalinhos, voltem para o curral. Cavalinhos, voltem para o curral. O carrão laranja. O carrão laranja capotou! Você não deveria andar tão rápido. Obrigado, guindaste de torre. E agora vamos procurar o caminhãozinho. Você precisa devolver o brinquedo dele e pedir desculpas. O carrão laranja prometeu nunca mais fazer isso.